Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. Top 20 FIIs do setor logístico para maio de 2023. Teoricamente, são os 20 melhores fundos do setor de galpões logísticos. Então pessoal, se é a sua primeira vez aqui no canal, como que funciona o ranqueamento? A gente seleciona os fundos que ficaram melhor ranqueados no critério de dividend yield acumulado nos últimos 12 meses e a partir disso a gente escolhe os ativos. Ou seja, cuidado, o ranqueamento aqui, ele leva por conta o critério de escolha de dividend yield acumulado. Então ativos muito bons acabam às vezes ficando de fora aqui desse ranqueamento. Mas isso não significa que ativos que aqui não estão, eles não sejam bons ou até melhores do que muitos que aqui estão. Então, dito isso, deixado esse aviso, para dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, a gente dá peso 3 para isso, taxa cobrada, dividend yield pago e imóveis, quantidade de imóveis, peso 2, patrimônio, PVP e liquidez, dá peso 1. E o aviso é o seguinte, não é porque um ativo ficou em primeiro lugar que você deva comprá-lo cegamente e não é porque um ativo ficou mal posicionado que você deva vendê-lo também. O grande objetivo do ranqueamento é fazer com que ele te ajude na sua tomada de decisão, mas é primordial que você estude os ativos antes de fazer a sua escolha. Caso algum ativo conseguisse tirar nota máxima, ele chegaria ali a 240 pontos e mínima, se ele tirasse nota mínima, 12 pontos. Dito isso, baseado nesses critérios, a gente coloca aqui 40% dessa nota como sendo uma nota de corte. Logo, 96 pontos seria uma nota mínima para a gente, teoricamente, achar que o fundo está com a pontuação mínima. Em razão disso, a gente vai ver lá no final do vídeo quais ativos que ficaram melhor ou pior ranqueados. Indo para o primeiro critério, dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. Bastante cuidado, porque, por exemplo, o Helg, como ele está tão amassado, ele está com tanto desconto, tanto desconto, que aí o yield dele aumenta. Como assim, Amu? Imagina que ele pague R$1 de dividendo e a sua cota é R$100. Ora, isso aqui vai representar 1% de dividendo. Só que a cota vai caindo tanto, 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 imagina que a cota cai para R$50. Se ele continuar pagando o mesmo dividendo de R$1, isso aqui já vai representar 2%. Então, note que o yield, dividend yield acumulado, ele é totalmente atrelado a subir ou cair a cota. Não necessariamente você precisa pagar, aumentar o dividendo para que o dividend yield seja maior. Então, só o cuidado é que podem haver distorções, tá bom? Então, nesse critério, Helg, em primeiro lugar, com 17% de yield nos últimos 12 meses, BLMG com 15,42, o RZAT com 13,95, PELOG 12,93, o NEWL com 11,89. E aí, nas últimas posições, os fundos como LGCP tem um acumulado de 10,19, BTLG com 9,39, FIIB com 9,33, o LVBI com 9,24 e o VILG com 9,13%. Nesse slide agora, a gente vê sobre taxa cobrada. Então, quais ativos que possuem uma taxa cara ou barata? Nesse sentido, PQAG com 2,49% de taxa, PIB com 3,10, LGCP com 3,81, SNLG com 4,74 e o SDIL com, entre aspas, apenas 6,66% de yield acumulado. E aí, os fundos mais careiros, PELOG com 15,39, HELG com 15,67, BLMG com 20,50, GALG com 36,41 e o BPRP não tem yield informado aí, tá? E o aviso que eu tenho que dar é, o GALG, por exemplo, ele não faz lá no seu relatório, lá no seu DRE, que é um destrinchamento das suas despesas. Então, em razão disso, muito provavelmente não é esses 36% aí que vai tudo para a gestora, porque tem alavancagem lá. Mas como a gestão não faz um destrinchamento, né? Eu vou considerar aqui como se todo esse percentual fosse para a gestora. Aqui agora, a gente vê sobre dividend yield cobrado, pago, né? No último mês. Então, nesse critério, o RZAT, que ele é um híbrido, tá? Apesar de ele ser um fundo de tijolo de galpão logístico, ele tem uma dinâmica semelhante ao RZTR. Ele ali vai ter, assim, tanto o tijolo, ele recebe aluguel, mas ele recebe também, tipo, um complemento de renda baseado no IPCA. Então, esse fundo, ele costuma pagar muito mais do que os fundos tradicionais de tijolos, tá? Então, 1.39 de yield, BLMG com 1.23, PLOG e BPRP com 1.01 e o GALG com 1% de yield aí no último mês. E aí, os fundos com menor yield informado, o VILG com 0.72, assim como o FIB, HGLG com 0.68. E aí, nesse mês, tanto o HGLG quanto o SNLG não pagaram dividendos, tá? Então, são dois fundos aí que, lembra aquele yield bem distorcido? Provavelmente o HGLG deve ficar, talvez, tá? Alguns pagamentos sem distribuir. Então, com bastante cuidado. E esse SNLG, que hoje é da Suno, mas era outra gestora que tinha gestão sobre ele, também não fez anúncio de dividendos. É outro fundo que está sofrendo bastante. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais aqui, a respeito do ranqueamento, como que os ativos estão se comportando, taxas e tal, eu trago aqui pra vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal, de qualquer valor, qualquer doação é muito, muito bem-vinda. Eu tenho dois canais que contam com um clube de membros. Se você quiser apoiar o nosso trabalho, torne-se membro dos nossos canais. A partir de R$0,10 por dia, R$2,99 por mês, acho que é um valor bem acessível, mas que pro canal faz uma enorme diferença. Caso vocês queiram nos ajudar, torne-se membro. E você ainda tem vários benefícios. Vocês têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Esse vídeo, por exemplo, está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Mais uma forma de apoio financeiro é os nossos e-books. Caso você queira nos ajudar financeiramente, compre os nossos e-books. O valor é barato, acessível e tem muito, muito conteúdo aqui que pode ajudar. Principalmente o investidor iniciante ou até mesmo você que já tem uma certa bagagem. Eu trago diversos assuntos aqui que podem ajudar bastante. Volto e meia, algumas pessoas me procuram no privado. Então, seja pra consultoria, seja pra aconselhamento, né? E, além do mais, tem os membros do canal e também tem os próprios inscritos. E o que que eu observo em todas essas pessoas? Geralmente, eles têm uma certa dificuldade na hora de montar, estruturar uma carteira. Então, lá no e-book eu trago também ideias, insights de como você ter uma carteira diversificada, vantagens e tudo mais. Então, acho que pelo custo-benefício, né? Pode ajudar, pode ajudar bastante aí no nosso, na sua tomada de decisão e mais. Enfim, caso você queira adquirir esses e-books até o final de abril com o cupom AMU20, você vai ter ali 20% de desconto. E se você optar por comprar os dois e-books juntos até o final de abril com o cupom AMU30, você vai ter 30% de desconto. Lembrando que esse segundo e-book, ele sai com 60, 70% de desconto. Então, muito obrigado a todos vocês que têm apoiado o nosso trabalho. Agora, em continuidade, a gente vê os fundos com maior quantidade de imóveis. Então, nesse quesito, BTLG com 22 imóveis, HGLG com 19, VILG 16, LVBI com 10, e o RZAT possui ali 9 imóveis. E os fundos com menor quantidade de imóveis, Niu, NEWL 3, PELOG 3, FIB 1, VTLT, BPRP, e o PQAG, ambos com apenas um imóvel. Nesse próximo slide, agora a gente vê sobre patrimônio. A gente vê sobre os maiores e menores fundos aí do nosso setor em termos de patrimônio. Nesse quesito, HGLG possui ali 3,5 bilhões de patrimônio, BTLG com 2 bilhões, VILG com 1,6 bilhão, LVBI e o HSLG, ambos com 1,3 bilhão de patrimônio. E aí os fundos com menor tamanho, VTLT com 213 milhões, HGLG 162, BPRP 147, SNLG 116, e o PELOG com entre aspas apenas 79 milhões de patrimônio. Nesse slide, agora a gente vê sobre PVP. Preço sobre valor patrimonial, a gente vê os fundos mais baratos e mais caros aqui do nosso mercado. Então cuidado com fundos que estejam com muito desconto. Estar descontado, como muitos aqui estão, é normal em razão do mercado, né? Mas agora fundos que estejam muito descontados, bastante cuidado. O HELG 041, 59% de desconto. Vá pesquisar esse fundo, porque ele é entre aspas, tá? Ele é bem problemático. O próprio fundo da Suno aí, ou SNLG, 057, 43% de desconto. Vá lá para você ver a problemática desse fundo. PATL 062, 38% de desconto. BLMG IPLOG 065, 35% de desconto. E aí os fundos com, entre aspas, menos desconto, ou mais careiros, né? A gente vê lá o VTLT 089, 11%. O SDIU 090, 10% de desconto. BTLG a 096, com 4% de desconto. PIB 098, com 2% de desconto. E o HGLG sendo negociado a 1,06. Aqui é o que indica que ele está a 6% mais caro do que ele vale. Agora a gente vê sobre liquidez. A gente vê os fundos que mais negociam diariamente aqui na nossa bolsa. Nesse quesito, HGLG com a negociação média diária de quase 5 milhões, ou 4,9 milhões por dia. BTLG com 3,7 milhões. VILG 2 milhões. LVBI 1,5 milhão. E o RZAT negociando uma média de 653 mil por dia. Agora a gente vê os fundos com menor liquidez. LGCP negociando uma média de 181 mil. PELOG 140, PQAG 130, Suno, o SNLG apenas 30 mil. BPRP negociando apenas 1,8 mil em média por dia. Então pessoal, antes a gente vê aqui como é que ficou o ranqueamento, os ativos ficaram classificados, como é que eles estão andando aí nos primeiros meses, né? Eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere nesse vídeo aqui deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso é gratuito, mas para o canal faz enorme diferença. Além de nos ajudar, tudo isso é gratuito, mas para o canal faz enorme diferença. Comenta aí para nós. E aí? Você gosta do ranqueamento? Você acha que ele agrega, que ele ajuda de alguma forma? Comenta para nós aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Eu tenho dois canais secundários que estão tentando chegar a mil inscritos nesses canais. O canal Amufi Infra já passou de 200. Muito obrigado a todos vocês que ajudaram, tá? E o canal Amudicas já conta dos mil, só faltam 67. Então vá lá, se inscreva nesse canal, ajude a chegar nos mil inscritos, porque isso aí ajuda demais. Muito obrigado a todos vocês que vão lá e se inscrevem. Os nossos quatro canais estão presentes em outras plataformas. Então se você quiser, vá lá, siga, se inscreva, porque tudo isso é de extrema importância. Muito obrigado a todos vocês que colaboram aí com o nosso trabalho. Então aqui a gente vê como que os fundos se comportaram, né? Como que eles conseguiram se comportar nesse mês. O RZAT voltou a ficar nas primeiras posições, atingindo ali 178 pontos de 240 possíveis. O BLMG com 156, o SDIU com 143, HSLG caladinho na dele ali, nem isso eu ouvi falar sobre o fundo. Ficou ali na quarta posição. PATL a 136 pontos, HGLG com 133, e o Galga atingindo ali 130 pontos. Nas últimas posições, a gente vê ali o VILG atingindo ali 121 pontos, SNLG com 120, VTLT com 114, LVBI com 111, o PQAG com 108, e aí entre aspas, né, fechando, como se fosse a nota de corte, a gente vê o BPRP com 96, e o FIIB com apenas 80 pontos. Ah, Mu, então quer dizer que, já que o RZAT ficou bem colocado, eu vou lá e compro ele, né? Claro que não. Vai estudar. Tente entender a dinâmica desse fundo. Ele é um fundo um pouco diferente dos demais. E esse fundo aqui, que ficou na última posição, também não é um fundo ruim. Estúdio, para você entender as dinâmicas dos ativos. Então não é, porque um ativo ficou nessas posições, significa que eles sejam ruins. E no acumulado do ano, a gente vê o seguinte, BLMG em primeiro lugar, atingindo ali 97 pontos, o RZAT em segundo, atingindo ali 91, o SDIL atingindo 86, HGLG com 81 pontos, HELG atingindo ali 70, HSLG, HSLG atingindo ali 66, e o fundo da Suno, atingindo 65 pontos. Então note, esse fundo da Suno, ficou muito bem ranqueado, mas é um fundo que, para os meus critérios, eu não teria de jeito nenhum. Então o fato de um fundo ficar bem ranqueado, não necessariamente significa que ele seja um bom fundo. Bastante cuidado com isso. Em continuidade, a gente vê aqui, LVBI, atingindo ali 28 pontos, assim como VTLT, VILG 18, FII 11, BPRP 10, HLog e PQAG 6. Outro ponto é, a cada três meses, a gente faz um rebalanceamento aqui da carteira. Então mês que vem ainda vai ser esses mesmos ativos, e aí nos próximos meses, por exemplo, julho, agosto e setembro, a gente vai abrir lá e ver quais os 20 ativos que melhor estão ranqueados. Nesse critério, a gente vê o seguinte, o EURO e o HLOG, eles saíram do ranqueamento, e entrou o VILG e o PQAG. Então, de tempo em tempo, a gente vai ficar observando quais ativos que entram ou saem do nosso ranqueamento. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse ranqueamento, a respeito desses fundos do setor logístico, são somente essas informações, eu gostaria de agradecer e reiterar, muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho de forma gratuita, obrigado de coração. Obrigado também a vocês que apoiam o nosso trabalho de forma financeira, vocês que têm adquirido os nossos e-books, vocês também que se tornam membros, saibam que isso é importantíssimo para o nosso trabalho, muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e... Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.